E quando tu pensar que me esqueceu, eu vou te provar que tá errada Dois orgulhosos e no relógio o tempo não passa Eu digitando e apagando pra manter a marra Faz uma semana que brigamos e até hoje nada Da minha parte tá sua vela que aço nada E quando tu pensar que me esqueceu, que o amor morreu E se me procurar vai saber que eu sou todo seu E me amarro na sua sentada E quando tu pensar que me esqueceu, que o amor morreu E se me procurar vai saber que eu sou todo seu E me amarro na sua sentada E me amarro na sua sentada Eu me amarro na sua sentada Eu me amarro na sua sentada E quando tu pensar que me esqueceu, que o amor morreu Eu vou te provar que tá errada E se me procurar vai saber que eu sou todo seu E me amarro na sua sentada E quando tu pensar que me esqueceu, que o amor morreu Eu vou te provar na sua sentada Eu vou te provar que tá errada E se me procurar vai saber que eu sou todo seu E me amarro na sua sentada E me amarro na sua sentada Eu me amarro na sua sentada Eu me amarro na sua sentada Diz ela de mim Diz ela de mim Diz ela de mim